antes de estar trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal então meus amigos neste vídeo eu trago uma forma muito simples de vocês aprenderem como utilizar o seu smartphone no seu computador ok é eu sei que estamos num sítio muito diferente é o fundo aqui é um pouco diferente eu acabei de mudar então vão se acostumando porque acho que daqui a três vídeos nós vamos ter esse tipo de fundo mas isso não é nada porque o que interessa aqui é o mesmo o conteúdo ok vou ensinar vocês como utilizar o seu celular no computador de forma como microfone ok então segunda ideia fique por aí e vamos ao vídeo então meus amigos como eu disse não vou ensinar a vocês como utilizar o seu android como microfone através do pc ok é o link segue na descrição para vocês baixarem dois aplicativos é o o primeiro aplicativo é é um drive que vai aceitar computador se comunique com seu smartphone e o segundo é o próprio aplicativo para vocês executarem tanto no pc e tanto no seu android ok então baixem esse aplicativo e sigam as instruções que eu vou deixar aqui neste vídeo ok meus amigos mas não se esqueçam de deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que que você achou sobre este vídeo e passe de aguentos amigo porque me ajuda bastante você fazendo isso então sem mais enrolações aí e vamos começar o vídeo então meus amigos aqui estamos né como eu disse vocês vão precisar é de baixar essa pasta aqui ok então link está na descrição ela tem menos de 2 megabytes então muito baixo ok assim que vocês baixarem nós vamos extrair mesma pasta e vai nos dar essa pasta aqui então nós vamos entrar aqui e aqui que contém dois arquivos ok então a gente só vai precisar aliás vamos precisar esses dois aqui é o drive para como é para aceitar a comunicação do android e o pc ok tá instalei o drive eu já instalei o drive eu já instalei o drive então instalei você aí no nosso pc e de seguida vamos ainda instalar o microfone o microfone vou aceitar eu tô controlar aqui tá gravando então vou aceitar aqui eu posso mudar de língua mas só temos a língua inglesa que eu posso pelo menos entender então vou instalar aqui aqui disse eu disse que top short então eu aceito né deixar marcado para aparecer um ícone aqui eu vou sim 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 ok aí já instalou ok aí o drive já foi instalado então o passo a seguir é nós executarmos o aplicativo lembrando que vocês não vão precisar ter o mesmo aplicativo no android ok o link está aqui para vocês baixarem direto da Play Store ok aqui está é a primeira coisa eu vou ensinar a vocês como utilizar o vosso Android via cabo ok por exemplo nós vamos aqui em conexão a gente vem aqui conecta aqui nós temos essas opções aqui vocês podem conectar através do seu Bluetooth só que eu estou a utilizar um desktop e aqui que eu não tenho bloco ou que a moto não sei o que que houve mas não está aceitando por isso não vou ensinar a vocês utilizar é via bloco ok não tem que aqui ele não está aparecendo mas eu tenho bloco não sei porquê então eu vou ensinar a vocês apenas com o cabo ok mas eu posso dar algumas dicas como vocês podem utilizar via bloco ok mas primeiro vamos utilizar via cabo então aqui temos umas pequenas as informações que vocês podem seguir então aqui tá vamos selecionar aqui via cabo ok aqui de seguida a gente vai abrir o nosso o que é o nosso no nosso smartphone o aplicativo e então vou conectar aqui primeiro como se está a ver é ele não vai conectar para vocês precisam conectar no nosso Android então eu vou no Android espera um pouco para aí aí não aceitou porque procurou e não achou então deixei eu conectar aqui no meu Android para vocês primeiro Ok então vocês aqui estamos né no nosso Android a gente vai abrir o aplicativo aplicativo é o aplicativo é essa aqui como eu disse vocês precisam baixar também aqui no Android então temos ela aqui a gente vai nessa engrenagem aqui nas definições Ok vamos aqui nas definições nós vamos selecionar aqui para procurar aqui para escolher é o que é que eu vou selecionar aqui no PC e eu volto e eu coloco aqui aqui em start assim dessa forma da forma e agora vou conectar no PC ok aqui vamos lá ver dessa vez a já está então já está que vocês estão a ver é assim eu posso utilizar o meu o que é o meu smartphone como microfone Ok vamos lá testar com o aplicativo desculpe pessoal aí fora está um pouco barulhento E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto